Na visão dos novos profetas Tem homens enchendo cidade Sem teto em noites de frio Tem gente buscando verdades Com a barriga no vazio Na visão dos novos profetas Tem homens enchendo cidade Sem teto em noites de frio Tem gente buscando verdades Com a barriga no vazio Procuram com esperança Um mundo bem diferente Com sorriso de criança E alegria permanente Procuram com esperança Um mundo bem diferente Com sorriso de criança E alegria permanente Na visão dos novos profetas Nós queremos estar na hora De virarmos a esquina Com pressa e sem demora Contra as aves de rapina Firmemos o nosso passo Numa nova trajetória Marcando enfim O compasso Como sujeitos da história Como sujeitos da história O compasso de criança Com a barriga novos profetas Com a barriga novos profetas O que é isso?